E aí galera, eu sou a Bruna e hoje eu vou ensinar vocês a preparar o melhor pétit gâteau da vida, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. A gente vai começar a receita misturando os ingredientes líquidos. 25 gramas de óleo de coco, 2 ovos, 40 ml de água. Agora que a gente colocou todos os ingredientes no bowl, é só misturar. Essa receita é ideal para matar aquela vontade de comer um doce sem sair da dieta. Agora a gente vai incorporar os ingredientes sólidos, que serão 2 colheres de sopa do chocoky, que é um polivitamínico sabor chocolate. Agora a gente vai adicionar 2 scoops de bife protein cacau. E ele é muito importante nessa receita para deixar a consistência do pétit gâteau perfeita. E por último a gente vai acrescentar 50 gramas de aveia em flocos sem glúten. E uma colherzinha de chá de fermento. E o cheiro disso é muito bom. O gosto é melhor que o cheiro. Agora é só colocar nas forminhas e levar ao forno por 10 minutos a 250 graus. E para o toque especial, a gente vai colocar um quadradinho de chocolipte em cada pétit gâteau. É importante dar uma mergulhadinha no quadradinho de chocolate, porque se ele ficar no topo, no forno ele vai ficar seco e a gente quer ele escorrendo junto com o recheio. Agora é só lavar para o forno a 250 graus por 10 minutinhos. Depois de tirar do forno, espere esfriar um pouquinho e já pode desenformar para comer. Se você é chocóloga como eu, você vai amar esse pétit gâteau, porque ele é uma delícia. Então curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e comenta aqui que eu quero ver o que vocês acharam. Agora vem a melhor parte. Muito bom.